Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Da favela sou cria Onde o filho chora e a mãe não vê Onde a verdade não passa na TV Onde o couro come e não dá pra correr Sonhei que um dia isso ia acontecer Todo mundo feliz Onde todo dia o pobre vai ter o que comer Onde na favela vai ter o chafariz Um dia vai chegar o dia Que eu vou falar para minha rainha Comprei uma casa fora do morrão Vamos comemorar em Maresia Desce a tom ferrião Pra mim fazer um grande brinde A esse dia Vou de laquancha e chabão Comprando tudo que um dia Eu só queria Fé Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Tô em SP Tô em SP Mandando som com nenê Melodinha braba que tu não vai esquecer Ligue colocou uma porte cheia de bebê Hoje a reboada até é no modo privê E aí que culatino diz aê O que a rapaziada precisa pra crescer Foco em determinação E o essencial vem na primeira palavra do refrão Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não falha na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação Fé Aqui dentro é minha motivação Deus com nós não vale na missão Mantendo sempre os pés no chão Independente da situação